Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje o tema vai ser Segurança Alimentar. E para tratar desse assunto, vamos conversar com a presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, o Conselha, Irmã Lourdes Dio. Irmã, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Irmã, eu queria iniciar perguntando para a senhora, qual é a composição do Conselho de Segurança Alimentar? Uma saudação muito especial a todos e a todas desse programa Retrato Público. A saudação, Matheus, todos os nossos telespectadores da TV Câmara, dizer que de fato hoje a composição, nós fizemos eleição em maio, a composição ela é triparitária. São 11 conselheiros da sociedade civil, 11 do poder público e 11 dos beneficiários. Somos 33 pessoas e é um conselho que está funcionando muito bem, apesar da pandemia, esse ano a gente se reuniu muitas vezes, algumas vezes de forma virtual e outras de forma presencial, pela necessidade do momento que estamos vivendo, que é a fome, a exclusão e o clamor por segurança alimentar, por alimentação. Então, é um conselho que eu assumi depois do Juarez, ficou 4 anos, e minha meta é ficar 2 anos, cada 2 anos renova a eleição. E a segurança alimentar hoje é um tema, no tempo da pandemia, que nós precisamos refletir muito, cuidar muito e apelar muito para a sociedade nos ajudar. Queria vir ele perguntar, o conselho tem um dia específico de reunião? Qual é esse dia? Nós temos sempre na segunda-feira de cada mês. A próxima reunião, que também encerra o ano, é agora dia 21, na próxima segunda-feira. É sempre na segunda, segunda-feira do mês, lá no auditório do Restaurante Popular. A gente está fazendo de forma presencial, mas com distanciamento, com a participação de todos. Então, segunda-feira é a nossa próxima reunião. Em janeiro e fevereiro, nós vamos dar uma folga para o pessoal poder também curtir as férias e fazer suas atividades. Segunda-feira, então, nós vamos fazer a avaliação do ano, a projeção do ano que vem e uma confraternização natalina. Irma Lourdes, a senhora falou nesse período de pandemia que realmente é um período muito difícil, muito desafiador para toda a sociedade e que realmente a dificuldade para as pessoas mais pobres, que estão à margem, muitas vezes, na vulnerabilidade social, essa situação acaba sendo muito pior. Como é que está a segurança alimentar hoje aqui no município de Santa Maria? Segundo pesquisa da Secretaria de Desenvolvimento Social, feito ainda no consecritário anterior, ele dizia que nós temos, de fato, 22 mil famílias em estado de extrema pobreza na cidade. É muita gente. Destes, alguns estão nas cozinhas comunitárias, alguns estão no CRAS, alguns têm um apoio mais permanente, mas muitos não têm nenhum apoio. Então, nós, pelo Conselho de Segurança Alimentar, pelas organizações também não-governmentais e também aqui pelo Banco da Esperança, o Projeto Esperança com a Esperança, com o Banco de Alimentos, nós também tentamos conseguir captação de alimentos. Porque hoje, em qualquer lugar da cidade onde a gente vai, o pessoal pede alimentos. Ainda mais agora, depois do auxílio emergencial, quando terminar, de fato, tudo isso, o clamor vai aumentar, porque acho que muita gente está sem trabalho, sem perspectiva de renda, nem biscate o pessoal não está conseguindo fazer. Então, o clamor é muito grande. Nós estamos motivando o Natal Sem Fome, foi criado um grupo, vai ter um apoio para algumas entidades, do Natal Sem Fome, é um projeto mundial. Santa Maria está junto com a Articulação Nacional, coordenada pela Pastora Lorena, e várias pessoas estão ajudando. Então, o Banco de Alimentos também está pedindo aos mercados, às organizações, e nós também aqui estamos fazendo a arrecadação de alimentos. Só que nossa entrega, ela não é mais no Banco da Esperança. Foi, assim, muito difícil, muito pedido e pouca arrecadação, Então, nós temos dias pontuais para fazer a entrega para as pessoas de extrema necessidade, mas não tem para todos. Então, a cidade está se mobilizando agora a Natal, tem muitas pessoas fazendo campanha de alimentos, e vamos ter que distribuir o que entra, não tem como distribuir o que não ficará disponível. Mas nós temos semana que vem, um dia, que é a gente, dia 22, nós vamos fazer lá no Centro de Referência de Economia Solidária, uma distribuição farta de roupas, a gente conseguiu, da Paróquia de Nova Palma, ação social, uma quantia significativa de roupas e calçados, e alimentos alguns que a gente vai conseguir entregar. Então, assim... Irmã, eu queria lhe perguntar, assim, a senhora falou já de algumas ações, no decorrer do programa a gente quer tratar também de outras, mas, assim, que alternativas a senhora vem ver, e que ações pontuais o Conselho está fazendo para tentar, além dessa ajuda pontual, que as pessoas sentem fome, e quem tem fome tem pressa, além disso, como fazer para tentar, por exemplo, garantir algo mais sustentável, garantir uma segurança alimentar mais sustentável, que ações o Conselho está trabalhando nesse sentido? Nós estamos integradamente trabalhando a economia solidária, as hortas, quer dizer, a agricultura interurbana, e nós, eu sempre gosto de dar o exemplo, os outros também dão, a nossa horta comunitária lá do residencial Dom Ivo, e da Neide Vaz, é uma experiência que nasceu há quase quatro anos atrás, onde foi feito o desafio do Natal junto com a RBS, a arrecadação de alimentos, a gente levou uma quantia lá, e quando olhamos para o lado, a gente falou assim, tem terreno, não dá para fazer uma horta? O pessoal se organizou, e hoje são 15 famílias, eles, cada família tem um canteiro, e tem uma parte coletiva, toda a associação, ela é coletiva, né? Então, eles produzem já alimento para as suas famílias e para o excedente. Qual é o nosso clamor para 2021? E a gente fez um contato com todos os candidatos também à prefeitura, e entregou um documento que a gente pudesse fazer uma força tarefa na cidade, e motivar a ocupação dos terrenos baldios, e fazer muitas hortas aqui na cidade de Santa Maria, a partir de 2021. Seria uma produção emergencial, o pessoal produzindo seus alimentos, teriam trabalho, o excedente pode vender, e depois fortalecer a economia solidária. O emprego, todo mundo sabe, tradicional, não vai ter para todos, não vai ter. Temos tantos mil desempregados em Santa Maria, no Brasil e no mundo, então, assim, a ordem é se organizar, é se organizar. As campanhas para nós são muito passageiras, nós não podemos viver de campanha a fome, ela tem pressa e amanhã tem fome de novo. Se hoje a gente entrega uma cesta básica, amanhã a pessoa volta a pedir. E nós queremos não dar o peixe, queremos aprender a pescar, e ter o alimento, ter o trabalho. Então, as alternativas têm, depois eu falo um pouco mais do feirão, das feiras, as possibilidades têm, e nós pensamos que o poder público nos apoia também na questão das feiras, quando o pessoal vende também o excedente. Irmã, então a senhora falou, né, que o Conselho, né, e de repente outras entidades se reuniram com os candidatos, né, para tratar dessa questão de utilização dos terrenos baldios como hortas comunitárias. Sim, nós entregamos o documento para cada candidato e já tem um projeto de lei. Agora, quando começar a nova legislatura 2021, nós queremos pedir para a Previdura entrar com esse projeto para a Câmara, para tornar uma lei a agricultura urbana e interurbana. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem uma lei já, e funciona bem. Nós queremos essa lei para dar legitimidade para a ocupação dos terrenos baldios. Alguns, o pessoal cedendo, e outros também o poder público pode estar acionando. E a senhora tem um número exato, aproximado, de quantas hortas urbanas Santa Maria tem hoje? Não são muitas, são algumas. Tem essa lá do Residencial Dom Ivo, da Neide Vaz, tem uma lá na Santa Marta, lá da Saema, as Filhas do Amor Divino, que é a nossa congregação, e tem algumas hortas, assim, particulares, nós fomos de quitais, mas não são muitas. Nós precisamos trabalhar muito nessa motivação para surgir. Por exemplo, outros lugares, Curitiba, lugares do Paraná, tem, assim, esse projeto funciona muito bem. E muita alimentação é produzida através dessas hortas. Santa Maria não tem muitas, mas vai ter, viu? Vai ter. É uma meta do nosso, isso é uma Câmara temática do nosso Conselho de Segurança Alimentar para os próximos anos. E a senhora acredita que, além da questão alimentar, de garantir o alimento ali, o cidadão plantar verduras, enfim, hortifrute grangeiro, o excedente pode gerar uma renda. É uma alternativa para esse momento? É uma alternativa de emergência, é. Porque o residencial Dom Ivan e de Vaz, lá a horta, já estão fazendo isso. Eles já, por exemplo, naquele residencial tem 500 famílias, é muita gente. O que eles faziam antes? Eles compravam em qualquer vendinha por aí verdura murcha, verdura que vinha, não quero usar a palavra resto, mas vou ter que usar, os restos que vinham da cidade. E hoje não, eles vão lá e eles têm os dias que eles fazem a comercialização de verdura fresquinha cortada no dia. Então, eu tenho certeza que vai ser uma alternativa, porque se a pessoa tem uma verdura farta, ela já diminui a insegurança alimentar, ela já tem o que comer. E o pessoal está começando também a plantar, tipo, batata, mandioca, coisas mais consistentes, estão ampliando essa horta. Eu tenho muita credibilidade nisso, dessa possibilidade. Agora tem que, o povo tem que se organizar em associações, em grupos de economia solidária. A universidade está dando um suporte técnico, apesar da pandemia. Tudo isso vai ter. Nós queremos uma política pública de Santa Maria, da agricultura urbana e interurbana. Isso é urgente. O prefeito prometeu e vai fazer. Ele tem que fazer. Irmã, além da questão de garantir subsistência, para quem, por exemplo, não tem condições mínimas de conseguir o seu alimento, enfim, também tem a outra questão, que é a questão da qualidade do alimento, da sustentabilidade. Está em debate no governo do Estado e no Estado do Rio Grande do Sul uma lei que trata da questão da utilização de agrotóxicos. Qual é a posição do Conselho com relação a esse tema, assim, da utilização de agrotóxicos, e da relação, por exemplo, de um plantio e de um consumo de alimentos orgânicos? Viu 100% de repúdio. Nós queremos repudiar essa ação do governo do Estado e nós, os movimentos sociais e organizações, nos organizamos, foi enviada uma carta para o governador com em torno de 300 entidades assinando, repudiando essa lei. Nós não queremos essa lei. Esta liberação que o governo do Estado quer dar desses venenos são venenos que vêm produzidos por outros países e os outros países não deixam usar. O Brasil é vítima, eu diria assim, da ingenuidade dos governos que não têm noção do que produz esse veneno. Nós precisamos ter cuidado com a vida, ter alimento sadio, orgânico, e nós não podemos permitir que essa lei seja aprovada. Nós ainda vamos falar com os deputados e o repúdio é muito grande pelos movimentos sociais no Rio Grande do Sul. O veneno mata a gente e esse veneno é muito forte e ele está sendo descartado nos outros países. E por que o Brasil importa esse veneno e vai favorecer o agronegócio? Então, nós não queremos, porque assim mesmo que uma agricultura familiar não usa veneno na sua propriedade, mas se 4, 5, 10 quilômetros longe alguém usa, essa propriedade é prejudicada. Nós queremos alimentos saudáveis, sadios, sem veneno, alimentos orgânicos. e repudiamos todas as formas de liberação do veneno, seja a nível federal, estadual e também a nível local. Nós não queremos exatamente, repudiamos o veneno. Então, a ideia do Conselho com relação a essas hortas que já existem e que vão existir, que a senhora disse que virá um projeto a partir do ano que vem aqui para o Poder Legislativo, encaminhado pelo Poder Executivo, a ideia também do Conselho é tratar essas hortas de forma agroecológica, levando em consideração a agroecologia. 100%. São hortas orgânicas. Este é o projeto e essa é a meta. Assim como funciona nos outros estados, nós vamos adotar essa possibilidade. Hortas orgânicas, por isso a importância de ter o apoio da Universidade Federal de Santa Maria da parte técnica. Quero agradecer muito toda a equipe técnica que está acompanhando a horta lá, Neide Vaz, Dono Ivo Loxaiter, e nós temos esperança que possa se multiplicar no trabalho de extensão rural da universidade essa importante iniciativa. Precisa vigorar mais e ampliar essa possibilidade. Irmã, se eu não estou enganado, o Conselho, e acredito que a senhora deve ter acompanhado, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar foi criado em 2003. E ele, então, já tem 17 anos e o ano que vem vai completar 18 anos. Acredito que a senhora deve ter acompanhado toda essa trajetória, ou uma boa parte dessa trajetória, qual o acúmulo que o Conselho, desde a sua criação até hoje, nesses 17 anos, trouxe para melhorar a segurança alimentar aqui no município de Santa Maria? Eu tenho a alegria de ter ajudado, junto com o governo Valdeci, a criação desse Conselho. Porque na época, logo que foi criado o governo Lula, o programa Fome Zero, eu fui, durante seis anos, conselheira do Conselho Estadual. E lá a gente bebeu dessa prática e desse conhecimento. Eu ia cada primeira e segunda-feira do mês de ônibus a Porto Alegre, eles pagavam minha passagem, de forma, eu ia gratuitamente, tirava o dia para isso, ia na madrugada e voltava de noite. Então, eu fui conselheira estadual durante seis anos, já também, vários mandatos no Conselho Estadual e agora, então, na presidência. Nós temos um acúmulo enorme, viu? porque por esse Conselho passam também, passaram, a aprovação da ideia das cozinhas comunitárias, do restaurante popular. Nós tínhamos o restaurante popular do Betinho ao lado da Câmara, não vou entrar nos detalhes, mas um sentimento de não existir mais, porque os mais pobres gostavam de ir lá, eles se sentiam mais em casa, eles achavam outro aqui perto da Prefeitura meio chique para eles. Vou dizer, porque isso é o que acontecia. E esse, então, foi fechado por N problemas, não vou dizer agora. Então, as cozinhas comunitárias. E o que passou pelo PA também, pelo Conselho também, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que foi criado também já em 2003, 2004. E no começo, durante quatro anos, o Projeto Esperança, com a Esperança, acolheu a entrega desse alimento, que era a doação simultânea, a Conab pagava, o Conselho ajudava a articular com os pequenos agricultores, e nós atendíamos 40 entidades na cidade. Então, lá, aquele prédio dos hortos de granjeiros sempre estava cheio de verdura, uma vez, cada 15 dias. E era muito bonito. saía ganhando o agricultor, saía ganhando as organizações e especialmente as famílias mais pobres. Então, nós tivemos o PA, tivemos as cozinhas comunitárias, temos o restaurante popular, também depois entrou o PNAE, o PNAE, que é o Programa da Alimentação do Escolar, que agora, por causa da pandemia, está sendo entregue uma vez por mês para as famílias. Santa Maria abraçou bem essa causa. Tem a parceria também com a Coperceto, que é a cooperativa que faz essa entrega, junto também com o apoio da Prefeitura. Então, dizem, são muitos programas que surgiram. Depois entrou a parceria também com o Sesc e Mesa Brasil, mais tarde, faz três anos que foi criado o Banco de Alimentos. Então, Santa Maria, nesses 17 anos, avançou muito. mas o que nós precisamos e estamos chamando por política pública, nós precisamos mais política pública local, estadual e federal para a segurança alimentar. E o pessoal pode criticar o que quiser, mas foi no governo Lula que esses conselhos tomaram vigor. Em muitos municípios do Brasil foi criado o conselho e no nosso, então, foi no governo Valdeci, no governo Lula em 2003. E foi uma experiência bonita e o nosso conselho nunca parou. Isso vale dizer, em 17 anos, ele nunca parou, ele nunca deixou de fazer suas ações obrigatórias. Muitos projetos nós temos que validar, assinar para, de fato, poder acontecer, tanto a nível municipal como pelas entidades também. E nós temos certeza que o conselho estadual de segurança alimentar que funciona também, o conselho municipal são importantes espaços de controle social, controle público, para que tenhamos mais política pública na linha da segurança alimentar. Irmã, a senhora, há pouco, mencionou a questão do restaurante popular, que existiam dois restaurantes populares em determinado momento aqui em Santa Maria e agora nós temos um. Esse restaurante popular que fica ali próximo à prefeitura, ele teve por muitos anos fechado. E há aproximadamente um ano, mais de ano, ele reabriu as portas. Eu queria saber, assim, como a senhora avalia esse um ano aproximadamente de reabertura do restaurante popular aqui em Santa Maria? Está cumprindo com o seu papel para essa comunidade e a população mais vulnerável? Está cumprindo e deve cumprir ainda mais. Ele, de fato, ele foi inaugurado antes do Natal, foi no mês de dezembro, ano passado, depois de muita pressão. A gente sabe que demorou, eram as panelas, era o teto, era o piso, eram muitas coisas. E ele foi danificado ao longo desse tempo, mas para o nosso gosto demorou muito. Ele terminou, ele fechou no governo Schirmer e foi aberto no ano passado, então, no governo Puzubom. Então, depois de muita pressão da sociedade e fazia falta esse alimento para as mais pobres. E daí vem a questão que o pessoal diz, ah, lá tem gente que não precisava almoçar. Nós, a segurança alimentar, a política pública é um programa universal. Por exemplo, quem trabalha numa loja e ganha um salário mínimo, é impossível essa pessoa ir para casa ao meio dia. Ela gasta mais dinheiro em passagem do que, né? Então, as pessoas que ganham pouco, elas têm direito de almoçar ali. E é um espaço universal. hoje, o restaurante popular está servindo só em forma de marmitex, né? E está fazendo na média de 700 refeições. E nós tivemos que também o conselho teve que autorizar o aumento mais umas 50, 100 marmitex, porque é muito pedido e muita procura por causa da questão do desemprego. Então, até estar na pauta para segunda-feira nós rediscutir se nós vamos deixar até março, então, essa possibilidade dos marmitex nessa quantia. Porque eles têm o apoio da Prefeitura Municipal e depois é cobrado uma taxa por... Mas tem os moradores em situação de rua que conseguem uma quantia X por mês para eles terem de forma gratuita, né? Mas não é muito. Então, eu faria o desafio também para a empresa que gerencia, né? Eles mantêm dia os seus compromissos, tanto com o município, com o restaurante popular e também com as empresas que fornecem os alimentos, né? Inclusive a Copersedo. A Copersedo fornece verdura, fornece alimentos para esse preparo dessa alimentação. Irmã, a senhora mencionou o salário mínimo, né? Há pouco, ontem, há pouco tempo, está sendo divulgado na imprensa nacional o aumento de R$ 43,00 no salário mínimo, passando de R$ 1.045, que é o atual salário mínimo, para R$ 1.088,00. É suficiente para quem precisa e vive com o salário mínimo no Brasil, e a gente sabe que muitas pessoas vivem com o salário mínimo e muitas pessoas vivem com menos e muito menos até do salário mínimo, infelizmente, é suficiente para garantir a segurança alimentar, por exemplo, quem vive com o salário mínimo, irmã? Vou dizer que é uma vergonha esse aumento, uma vergonha, o nosso governo federal tem que ter vergonha do que está fazendo, eu queria ver se um vereador, se um deputado estadual, um deputado federal vivesse com o salário mínimo e com esse pequeno aumento, o próprio presidente, então, vou dizer, esse aumento é uma vergonha, é insignificante, uma família com três, quatro, cinco pessoas não consegue viver com o salário mínimo, vou dizer, felizes ainda daqueles que têm o salário mínimo, mas muitos não têm nem meio salário, não têm nem R$ 200,00, e por isso exclamou agora na pós-pandemia que onde o auxílio emergencial terminou e vai, como disse, a fome vai aumentar, então, a gente queria que nossos políticos eleitos para governar e cuidar o dinheiro do povo fossem um pouco mais conscientes, especialmente nesse momento, também o governo federal para repensar, aumentar R$ 43,00, eu vou dizer isso, é um deboche, é uma vergonha. Irmã, agora pulando um pouco para um outro tema, mas que tem total relação com a segurança alimentar, que é a Feira Internacional do Cooperativismo, a famosa FECOP, que teve mais uma edição esse ano, totalmente diferente por conta da pandemia, Irmã, como foi essa experiência de fazer uma feira totalmente virtual, 100% virtual? Gente, vou dizer que emoção, nós terminamos ontem à noite, dia 15, às 20 horas, um encontro com as entidades que ajudaram a promover, mas foi algo nunca imaginado, quando começou a FECOP há 26, 27 anos atrás, a gente não imaginava um dia realizado dessa forma. Eu vou historiar um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando, os telespectadores, entenderem o que aconteceu. Nós tínhamos marcado a FECOP para julho, como foi costume, e daí veio a pandemia e sentimos que não era possível fazer. Daí nós transferimos a FECOP para novembro, naquela data que foi as eleições, a gente não imaginava que as eleições seriam em novembro, achamos que seriam em outubro, daí não deu certo, daí depois transferimos de 10 a 13 de dezembro, daí veio uma carta da CNBB Nacional e da Cáritas, dizendo que nem Cáritas e nem a CNBB Nacional, onde nós estamos inseridos, apoiaria encontros presenciais até 31 de dezembro, 2020, por causa da pandemia. Entramos em crise, vou dizer, foi uma crise muito grande, porque a gente não sabia que rumo tomar. E daí convocamos uma reunião para dia 14 de agosto, lá no Bispado, com o Dom Hélio, com a Universidade, com o Instituto de Farropilha, Cáritas Brasileira, Cáritas Estadual, Projeto Esperança com a Esperança e algumas entidades parceiras. E começamos a planejar, então, a ideia de uma edição especial 2020, a FECOP. e foi então desenhada, foi muito bonito o processo preparatório, mais de 20 entidades ajudaram também, aqui de Santa Maria Universidade, Instituto Farropilha, a Prefeitura, Projeto Esperança, Arte do SESI, tudo. E daí, assim, nós planejamos o seguinte, de manhã sempre foi uma edição da feira online, virtual, os grupos faziam, cada um na sua cidade, que é um link, o campo que coordenou isso de Porto Alegre. Na primeira parte da tarde, seminários estruturantes, autogestionários. Na segunda parte, na tarde, seminários maiores, cada dia um seminário, com pautação de nove grandes temas. E na parte da noite, sempre atividades culturais. Então, foi de 1º a 15 de dezembro, terminou ontem à noite, e foi a primeira jornada intercontinental da economia solidária, e a primeira FECOP online 2020, com o tema Construindo a Sociedade do Bem Viver por uma ética planetária. Nós ainda não temos o resumo, nós vamos ter daqui a uma semana, talvez, o resumo dessas atividades, mas foi, foram muitas atividades, muita participação, muitos países e os continentes interagindo. Foi uma feira, de fato, gigante, embora não sendo presencial, só foi presencial, dia 5 de dezembro, a 45ª feira da primavera, e no dia 12, um dia de FECOP presencial, o resto foi tudo virtual. E tivemos, trabalhamos, então, com quatro plataformas, da Cáritas Brasileira, do Rio Grande do Sul, do CAMPE, aqui da Universidade e do Instituto Farrupilha, e da Rede Soberania, uma entidade ligada ao MPA de Porto Alegre. Isso tudo nos desafiou, porque nós não tivemos nenhum projeto, e por isso, nós seguimos com a Vaquinha Online até o dia 30. das pessoas que ainda querem nos ajudar, a Vaquinha Online está no nosso site, www.feico.com.br, lá as pessoas podem procurar e doar qualquer quantia para nós poder pagar o custo das plataformas, o custo também, nós fizemos a abertura no H20, ali no estúdio, muito bonito que Santa Maria, o Juliano e a sua equipe, eles organizaram, e o encerramento, então, foi ontem à noite, ontem foi um dia muito cheio, porque ontem foi o dia nacional da economia solidária, e o dia do nosso grande momento criado a nível nacional há muitos anos atrás, de refletir, de celebrar esse momento tão importante, e também os 40 anos da Caritas Brasileira, que nós somos parte, na economia solidária. Santa Maria é o projeto Esperança, coisa Esperança, nós temos 33 anos, mas desde que iniciou o fomento, a motivação, já faz também 40 anos. Então, nós estamos felizes com essa realização, foi no começo muito assustador, vou dizer, a gente se assustou, não sabia como seria, mas a força das parcerias, a força das redes sociais, foi algo muito importante e vigoroso. Irmã, então, só para a gente corrigir uma informação, então, a feira, esse ano, ela não foi 100% virtual, teve algumas poucas atividades presenciais, mas ela foi, digamos assim, mais de 90% virtual, né? 98% ela foi virtual, só teve um dia presencial da FECOP, e um dia presencial da Feira da Primavera, que fazia parte da programação pelos 45 anos. Daria, assim, 98%, 99% ela foi virtual. irmã, a senhora falou que ainda estão, né, fazendo, colhendo esses dados, né, para depois divulgar. Teria como a senhora nos informar a questão, assim, de quantos participantes tiveram e quantos países tiveram representantes nessa FECOP ou ainda não? não, não tenho, porque eu tenho que falar com os técnicos que coordenaram o site, coordenaram as comissões, não tenho, porque nós terminamos ontem à noite, já era quase 11 horas, quando terminou a última atividade aqui, Santa Maria, através do show. Nós tivemos ontem seis grandes lives, seis, o dia inteiro eu estava ocupado com isso, então, eu não tive tempo nem de acessar nada, nós vamos ter, talvez daqui a uma semana a gente vai divulgar para a imprensa. O pessoal vai ajudar a fazer os levantamentos, quantos seminários teve, quantas atividades culturais, quantos participantes, quantos países, mas eu posso garantir que foram muitos países, porque assim, só um seminário estruturante do MST, na presença, naquele dia, durou duas horas e meia, quase três horas, teve sete países participando, relatando suas experiências, então, nós tivemos um seminário de alternativa à cultura do fumo, que era presencial esse ano, em Santa Maria, 30 anos, nós tivemos a presença também de várias regiões aqui do Brasil, teve a participação do Chile, a participação de uma médica lá de Genebra, Suíça, onde tem a centralidade e a concentração da Comissão Quadro, que é o primeiro acordo de saúde pública do mundo, então, tivemos participações importantes em nossos seminários de países, de continentes e dos estados do Brasil. Irmã, com tudo, com tudo isso que aconteceu, né, de forma imprevista, pelo que a senhora está relatando, né, e pelo que a gente acompanhou, a FECOP, digamos assim, 98, 99% virtual, teve, né, um grande sucesso. Vocês vislumbram, por exemplo, a partir do ano que vem, se a pandemia já tiver arrefecido, já tiver uma vacina e a sociedade tiver já voltado ao normal, seguir, né, mesclando uma participação online, uma participação presencial, isso está no horizonte de vocês? Está muito no horizonte, nós temos agora, dia 22, terça-feira, às 18 horas, a nossa avaliação nacional e internacional de quem participou na organização, foram mais de 20 entidades, nós vamos ter uma avaliação, uma celebração desse momento, né, e nessa reunião nós vamos tirar os indicativos do futuro, apesar de que esperamos que a pandemia cesse, que as mortes acabem, né, deixam de, né, de acontecer, e nós temos já a data de 2021, é de 8 a 11 de julho, e o Ministério da Cidadania, onde nós temos projetos e emendas parlamentares, deputado Paulo Pimenta, deputado, deputada Maria do Rosário, o Bom Gás e também o Marcão, nós temos quatro emendas que era para ser esse ano, para nós custear a estrutura, daí não foi possível, porque se nós pegássemos 10% desse valor, nós íamos perder o restante, então a 27ª edição que seria esse ano, ela foi transferida para o ano que vem, então esse ano foi uma edição especial, nós queremos fazer a FECOP presencial, porque nada substitui a FECOP presencial, nada, mas nós temos no nosso horizonte que talvez algumas atividades com os países, com os continentes e mesmo a nível nacional, a gente siga de forma virtual, porque nesse momento da pandemia, todos nós aprendemos a lidar com a tecnologia, nem com tudo, no começo deu problema para nós aqui também, né, mas a gente aprendeu um montão de coisas, aprendeu, e esse ensinamento, ele é um resultado da pandemia, esse veio para ficar, nós fizemos, como diz, dezenas de lives agora durante esses 15 dias, e de norte a sul, de leste a oeste, nós tivemos a presença de vários países em lives muito importantes, e está tudo gravado, isso quero dizer, no YouTube da FECOP, e também no site da FECOP, www.feicop.com.br e ainda também no site da Caritas Brasileira, do Instituto da Soberania, e assim, em muitos lugares está gravado que o número mais ou menos passava por 10 a 12 redes sociais, quando foram transmitidas as lives, né, então, está gravado, está se disseminando o mundo inteiro, e a FECOP nunca ficou tão universal como nessa pandemia, ela foi replicada para o mundo inteiro, e teve acesso também do mundo inteiro, então, como disse, os números não sei, porque a gente não conseguiu ver, a correria é grande, né, mas a FECOP, uma parte, com certeza, a parte online veio para ficar. Irmã, infelizmente, né, estamos chegando no final do nosso programa, somos limitados pelo tempo, mas gostaríamos muito de agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite e vir falar um pouco mais sobre o Conselho, o Conselho de Segurança Alimentar aqui de Santa Maria, a FECOP, né, e todo esse trabalho aí que envolve a economia solidária. Muito obrigado. Sim, só posso dar um recado final, o nosso feirão colonial que é o sábado, ele segue normalmente dentro do decreto das feiras, foi criado um decreto, sempre das sete até onze e meia e sábado nós vamos ter o nosso feirão natalino, e também as feiras das praças também seguem com horário reduzido uma vez por mês, essa semana é a feira natalina e no próximo sábado nós vamos fazer o feirão e confraternização natalina lá no feirão colonial, então. Eu quero agradecer a todos, viu, Mateus, todos os nossos telespectadores, desejar a todos os votos de um feliz Natal, um bom ano novo 2021, saúde, cuidado e conclamar para o nosso povo, vamos cuidar, cada um de nós é corresponsável para diminuir e eliminar a pandemia. E concluo, como eu sempre concluo, com o provérbio africano que fala, muita gente pequena em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. E o nosso lema da FECOP 2020, edição especial, construindo a sociedade do bem viver, do bem viver no nosso planeta, construindo a sociedade do bem viver por uma ética planetária nesse planeta Terra. Muito obrigado, irmã. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Legenda Adriana Zanotto